Música Mandaram rezar um responsa, quem perdeu a capanga Deu de dedo, vi estar fazendo um veleiro, é sexta-feira santa Terço prende no retrovisor Capoeira, arueira, liamba Pedra une, pedra pônes, pedra de amola Roupa branca pra passar o Réveillon Pedra na entrada, contra o mau olhar Bomba branca, galinha preta Não viu o Brasil brasileiro, é mais um trafica cabre Tesouro, produto nacional, miséria e cara de pau Não viu o Brasil brasileiro, é mais um trafica cabreiro Tesouro, produto nacional, miséria e cara de pau Mandaram rezar um responsa, quem perdeu a capanga Deu de dedo, vi estar fazendo um veleiro, é sexta-feira santa Terço prende no retrovisor Capoeira, arueira, liamba Pedra une, pedra pônes, pedra de amola Poupa branca, poupa branca pra passar o Réveillon Pé de arruda na entrada, contra o mau olhar Bomba branca, galinha preta Não viu o Brasil brasileiro, é mais um trafica cabre Tesouro, produto nacional, miséria e cara de pau Não viu o Brasil brasileiro, é mais um trafica cabre Tesouro, produto nacional, miséria e cara de pau Não viu o Brasil brasileiro, é mais um trafica cabre Não viu o Brasil brasileiro, é mais um trafica cabre Chove chuva Chove chuva, chove sem parar